Música Vou mostrar pra vocês o que o pai queria aqui, ó Olha aqui Só pra ver o pão de rupucina, bicho velho, ó Um javali Vamos dar comida pra ele agora? Aí eu vou mostrar melhor os porcos Vai lá gritão Esse aqui é um porco Engorda aqui Branco, mestiço Esse aqui é puro rastro de carne, ó Já tá com uns duzentos e poucos quilos esse porco aqui Agora esse aqui é o javali, ó Até teve que levantar mais a estrutura aqui Pra poder não pular por cima O bicho é meu veiaco É bem puro, ó Tu vê, ó O pai disse que se der só espiga de milho E pede milho pra ele, já sustenta O bicho é A natureza, né Esse aqui era um cachaça Ele castrou E agora tá engordando Já tá com uns cento e poucos quilos E aqui é outro De outra raça Um arroz Um pelo vermelho Uma porca Também tá com uns Seus Pelo menos uns duzentos quilos Tá aqui engordando Tá aqui engordando Tu vê, ó Não sabe comer milho como o javali sabe, ó Tu vê, olha só Ó Olha só A prática desse bicho Ele vai direto na espiga lá, ó Calça com a pata Olha bem Cuida Olha lá Direto na espiga e calça com o pé, ó Vamos ver os outros Comem também a espiga, mas não é igual o javali Não, o javali é A inteligência desse bicho aí pra se alimentar, ó E a risca, ó É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Hoje o pai tem uns porcos aqui que engordam E tá criando uns javali aí pro abate também E tá criando uns javali